O hospital de Al-Shefa, em Gaza, está praticamente fechado e só funciona para casos urgentes. O Centro Israelita para os Direitos Humanos nos Territórios Ocupados adianta que um surto de coronavírus na faixa de Gaza será sinónimo de catástrofe e que o sistema de saúde já estava em colapso mesmo antes da doença. Enfrentamos um grande desafio relativo à segurança alimentar. 70% das pessoas, as famílias pobres, precisam dessa ajuda. A segurança alimentar é o maior desafio que nos impede de decretar ou recolher o obrigatório. Se for decretado, ninguém fornecerá comida às famílias necessitadas. Segundo a OMS, em Gaza, o território tem a capacidade de lidar com os 100 primeiros casos de coronavírus, mas depois vai precisar de apoio externo. Quase 70% das famílias estão classificadas como pobres. Não têm a capacidade financeira para fazer duas refeições por dia. Esta crise traz ainda mais dificuldades. A maioria da população aqui é composta por refugiados. Falamos de 75% da população, que depende extremamente da nossa ajuda. O Ministério da Saúde declarou o estado de emergência no território. A população de Gaza enfrenta difíceis condições financeiras e o receio de um vírus, que também não dá tréguas no Médio Oriente.